E gostaria de agradecer a presença de cada um e cada um aqui desde já pedindo desculpa pela minha emoção a primeira vez que eu tive aqui foi justamente a primeira vez que eu fui fazer uma fala pública após o assassinato da Marielle só que esse plenário, ao invés de ter tantos jovens que representam o futuro desse país tinham imagens de pessoas assassinadas na ditadura militar imagens de pessoas das quais perdemos e nunca esse estado respondeu o que foi que aconteceu com elas naquele momento eu achei que o caso da Marielle seria diferente da maior parte daquelas fotografias preta e branca que ocupavam esses assentos mas são cinco anos cinco anos de muita dor, de muita luta cinco anos que o estado brasileiro não responde o que aconteceu na noite de março de 2018 enquanto isso a mensagem que se passa para a sociedade brasileira e para o mundo é que no Brasil existe um grupo político que é capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade mas não assassinou qualquer corpo assassinou o corpo de uma mulher negra favelada, socialista uma mulher que amava mulheres e tantas e tantas representavam nesse país cinco anos é tempo demais é tempo demais para a justiça é tempo demais para uma não resposta para um assassinato que abalou a democracia desse país no tempo da saudade o fato de ainda não termos resposta faz com que tudo pareça que foi ontem porque diariamente nesses mil oitocentos e vinte e sete dias é necessário contar sobre a violência que aconteceu e que tirou Marielle Anderson de nós então uma sessão como essa é para falar sobre a busca de memória, verdade e justiça que esse país não faz não podemos fazer justiça sem memória e sem memória tampouco poderemos produzir verdade e aí lutar por isso por Marielle fala sobre defender a democracia e fala sobre essa busca necessária na produção de memória, verdade e justiça nesse país que não fez a respeito do seu período de escravidão que não fez a respeito das suas ditaduras militares extremamente sangrentas dessa maneira seguir cobrando justiça por Marielle é um ato democrático é uma exigência da democracia por todas as que foram e para que Marielles possam florescer na sociedade e não ser mais executadas por serem o que são e estar aqui nessa casa casa essa que já foi lugar de muita fake news e também infelizmente de muito ódio contra a memória da minha irmã e voltar aqui enquanto ministro de Estado da Igualdade Racial estar à frente dessa pauta dessa pasta que é tão importante é saber que a gente tem feito um trabalho nesses últimos anos um trabalho com muita seriedade um trabalho árduo um trabalho difícil que a gente muitas vezes tem vontade de existir quando as ameaças chegavam né Thalíria mas olhar essa criança no seu colo também é sinônimo de esperança quero agradecer Érica quero dizer que enquanto família da Marie enquanto mulher preta de favela enquanto ministra da Igualdade Racial você pode contar conosco também nosso ministério é coletivo além de transversal e a gente quer estar muito junto ontem meus pais estavam lamentando por não terem conseguido vir a minha mãe eu nunca vi uma mulher tão forte assim e eu fiquei observando a minha mãe ontem naquele palco no 14 de março e vendo como é importante a gente ter vindo daquela árvore eu acho que se fosse qualquer outra família eu não sei se a gente estaria de pé ainda hoje e ver minha mãe e meu pai lutando com mais de 70 anos falando e revivendo a dor de ter perdido uma filha com 5 tiros na cabeça é morrer também um pouco a cada dia mas também ter forças pra viver pra poder lutar contra essa violência política que assola as nossas vidas os nossos corpos por estarem aqui hoje todos os corpos pretos todos os corpos de mulheres negras aqui presentes por estarmos vivas já é um ato político enquanto a gente não responder quem mandou matar a Mari a gente segue com essa democracia fragilizada e eu realmente espero que a gente não tenha que ficar mais 5 anos pra esperar alguma resposta dos mandantes a Marielle ela era e continua sendo pra mim ainda é difícil falar no passado força pluralidade afeto ela sempre fez política da melhor maneira possível e sempre me inspira e vai ser a minha líder pra sempre enquanto a gente tiver forças e sangue nas vezes a gente vai lutar pra manter a memória e o legado dela e aí e aí Legenda Adriana Zanotto